Será que o Criança Esperança vai ajudar mesmo? Essa é a dúvida mais comum que as pessoas têm ao doar dinheiro. Mas relaxa que eu tenho as respostas. Em 31 anos, o Criança Esperança arrecadou mais de 300 milhões de reais e apoiou 5 mil projetos. E o mais importante, mais de 4 milhões de crianças já tiveram suas vidas potencializadas pelo Criança Esperança. E pode deixar que foi tudo bem distribuído pelo Brasil, hein? Criança Esperança, uma campanha de milhões de brasileiros. O Criança Esperança